O vídeo feito por uma pessoa que passava na hora do acidente mostra o colombiano Vitor Daniel, de 28 anos, deitado no meio da rua, recebendo os primeiros socorros dos profissionais do SAMU. O acidente aconteceu no domingo. Ele teve o pescoço cortado por uma linha chilena, enquanto passava de moto pela Avenida Central, no Jardim Tiradentes, em Aparecida. Vitor continua internado na UTI do Hospital Estadual da cidade. Ele teve duas veias do pescoço cortadas, além de metade da traqueia. O coordenador da UTI conta como Vitor chegou. Ele chegou com um quadro de sangramento intenso. A suposição, no momento, era que foi vítima de linha de cerol. E com um quadro de sangramento intenso, uma lesão transfixante aqui na traqueia. Seccionou 50% da luz da traqueia. Seccionou os dois esternocleidomastóides, que são os dois músculos do pescoço. E as duas jugulares externas estavam seccionadas também. Foi prontamente atendido aqui no nosso pronto-socorro pelos cirurgiões. E ele foi imediatamente encaminhado para o centro cirúrgico. Apesar da gravidade dos ferimentos, Vitor Daniel apresenta sinais de melhora. Ele está consciente, sem sedativo, respirando sem ajuda de aparelhos. E segundo o médico, o socorro imediato foi fundamental para mantê-lo vivo. O paciente tem uma leve confusão mental, que pode acontecer em pós-operatório ou paciente de UTI. Mas entende que aconteceu um acidente. Pergunta muito pela esposa, quer entender o que está acontecendo, que dia que ele vai poder ir embora e tudo mais. Vitor ainda vai enfrentar um longo processo de recuperação e reabilitação. O médico faz um alerta sobre o que a linha chilena pode causar. Não fosse atendido rapidamente pelo SAMU e pela equipe de cirurgião aqui do hospital, ele poderia ter ido a óbito. É um risco muito grande. A gente tem grandes estruturas aqui. A traqueia, que é o tubo que a gente respira. A gente tem os vasos aqui, só a jugular externa, mas tem a jugular interna. Tem a carótida, que é a que leva sangue do coração e do corpo para o cérebro. Isso aí, se for seccionado e não for atendido a tempo, é um risco de óbito muito grande. A Guarda Civil de Aparecida diz que todo ano reforça a fiscalização. Só na última campanha foram apreendidos mais de 3 mil carretéis com cerol, linha chilena e indonésia. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3238-7243, que também funciona como WhatsApp. Sobre o acidente com o Vitor Daniel, quem tiver informação sobre o responsável pela linha chilena pode ligar para a Polícia Militar no 190 ou ainda pelo 197 e informar a Polícia Civil.